Música Muito bom dia, começando essa segunda-feira com o programa Mais Saúde. Tem coisa mais gostosa que começar a semana com saúde. E para você que está assistindo a reprise, boa tarde, né? Às sextas-feiras nós temos esse horário das 13 horas como um horário alternativo. Lembrando que todos os programas Mais Saúde estão disponíveis lá no maissaúde.cansaonova.com. Mas eu resolvi fazer esse programa hoje chamando novamente o Dr. Roque Savioli, que vai se apresentar. Ele que é o meu convidado, assim, de todos os meses. Permanente. É, ele é convidado permanente, né? Bom dia, meu amor. E se não convidar também, né? Bom dia, meu amor. Bom dia, bom dia. Mas eu quis fazer novamente esse programa, tocando nesse assunto, pela repercussão positiva que teve o nosso programa anterior. Porque eu estava até comentando aqui nos bastidores que todo mundo olha o Dr. Roque como cardiologista. E ele é um excelente geriatra, né? E nós estávamos falando dos exames importantes para você, depois dos 60 anos, começar a fazer. Inclusive, isso começa lá em casa, né? Porque eu que vou entrar na idade sexy, como disseram, né? Vou ser uma sexagenária em breve. Já comecei a fazer exatamente exames que eu não tinha o hábito de fazer, mas que se torna interessante e tive algumas surpresas também, né? Porque as pessoas, elas ficam receosas de fazer exame. Canso de ver pacientes e dizer, ah, se eu vou fazer exame, vou procurar, eu vou achar. Eu falo, ainda bem que você acha, né? Ainda bem que a gente pode achar alguma coisa e curar a pessoa. Exato. Quantos e quantas pessoas que tinham, que eu mandei fazer colonoscopia e na colonoscopia se pegou lá um pólipo que era um câncer. Exato. Pelo menos alguns que eu me lembre, tirando aquele pólipo, a pessoa ficou curada. Meu amor, me diz uma coisa, porque a colonoscopia, ela precisa aguardar até os 60 anos para fazer ou é protocolo um pouco antes? Não, veja bem, a gente, não, o protocolo que se pede para fazer é acima de 60 anos, mas se você tem histórico familiar de câncer de intestino na família, você tem que fazer precocemente, até bem mais cedo, detectou a história, o câncer na família, você tem que fazer imediatamente a colonoscopia. E se você tem pólipo, tem alguma coisa, alguma alteração, isso tem que se repetir anualmente até. Lembrando, gente, que exames são sempre, temos que vê-los como preventivos. Sempre, o exame é preventivo, curativo, a gente faz para fazer um, vamos dizer assim, um procedimento só, né? Eu faço um cateterismo, porque eu sei que tem uma lesão grave de uma coronária, que eu vou fazer uma geoplastia ou uma cirurgia. Agora, a colonoscopia, não. O exame de laboratório, não, não é? A audiometria, não. Exato. E você sabe que nessa história toda que você está brincando, né? E na verdade, nós fomos fazer todo esse roteiro de avaliação do pós 60 anos. Que eu sempre faço, nas minhas palestras eu falo sobre isso. Quando, sempre que possível, eu sempre abordo. Porque é uma idade extremamente importante. Porque é aquela idade que daqui pra frente só vai aparecer confusão na vida. Daqui pra frente, se já não apareceu, só vão aparecer problemas. E se a gente consegue fazer os exames e consegue detectar isso bem no início e prevenir, realmente é uma maravilha, né? É um divisor de águas. Por isso que eu já... Ai, gente, eu tinha até comentado que eu ia trazer a minha pastinha de mamografia, né? Que é, olha, fantástico. Acabei esquecendo. Gente, nós temos que guardar os nossos exames. E nós, mulheres, guardem as mamografias. Coloquem cada mamografia numa pastinha, dentro de uma pasta maior, dentro de uma folha de plástico. Com as imagens. Com as imagens. Guarde. Você não sabe quanto isso pode depois ser útil pra você. Mas eu agora tô abrindo a pastinha dos 60 anos, né? É que agora você começou a fazer todo o roteiro. Todo o roteiro. Geral, né? Exato. Então, depois eu vou contar pra vocês como foi. Eu sei que os mais recentes, eu já tinha feito a minha densidometria óssea. Agora, eu fiz recentemente, nós fizemos juntos a audiometria. Você vai dizer, mas pra que fazer audiometria? Exato. Tudo bem. Vai resolver alguma coisa se eu tô com a dificuldade auditiva da idade? Não vai. Pode. Mas vai prevenir alguns problemas que podem estar acontecendo. Evidente, se você tem um tumor, alguma coisa, vai detectar. Mas essa perda auditiva, que é própria da idade, você não vai evitar. Mas você pode prevenir problemas sociais. Sociais. Em casa. Às vezes a mulher fala com você, você não tá ouvindo direito. Aí começa aquela confusão. Você não presta atenção no que eu falo. E na verdade não é. Ele simplesmente não tá ouvindo. Exatamente. Isso cria problema mesmo. Às vezes a mulher que fica em casa com rádio alto, né? O cara chega em casa, pô, esse rádio alto, pelo amor de Deus. A pessoa não tá escutando direito. Exatamente. Então eu fiz audiometria e fiz o ultrassom de abdômen, que a gente sempre faz. Esse eu já fazia todos os anos, né? Agora, qual que você tá comprando? Agora, você sabe por que você fez o ultrassom de abdômen? Me corte. Porque você que tá em casa tem que fazer, depois de 60 anos, porque tem uma coisa que chama-se a neurisma de aorta. A aorta é uma artéria que sai do coração e leva o sangue pra todo o corpo. É uma artéria de grosso calibre. E quando ela passa na região do abdômen, ela pode desenvolver, ela pode se dilatar, formando aneurismas. Isso é uma causa de morte das pessoas. Se esse aneurisma rompe. Então você vai dizer, bom, e daí? Eu detectei o aneurisma. Tem procedimentos que hoje a gente faz, não é? Que você resolve esse problema, evite esse problema. Então tem que fazer aneurisma, tem que fazer ultrassom de abdômen pra ver aneurisma da aorta. Exato. Esse eu já fiz. Tá tudo bem, obrigado. Agora o próximo eu vou fazer é o... Exame de carótida. De carótida. Conta pra gente esse exame de carótida, amor. Exame de carótida é um ultrassom que o médico faz da região da carótida. A carótida é uma artéria que leva sangue para o cérebro. E essa carótida, com o tempo, ela vai se espessando, ficando mais grossa, mais dura. Calcificando? Ficando mais dura. Pode até calcificar. E vai formando depósitos de colesterol, de gordura nessa carótida. E de repente isso aí pode aumentar, aumentando bastante, até entupir e levando ao acidente vascular cerebral. Então uma das coisas precoces é o espessamento dessa carótida que a gente vê. Então por isso fazer esse... Ultrassom de abdômen. Não, não. Ultrassom de carótida. E dopla de carótida. Você vai dizer, mas e daí? A gente tem medicamento que a gente dá que reduz esse espessamento da carótida. Isso tem remédio que está comprovado que funciona. Dá para colocar estente em carótida? Dá, dá, sim. A gente coloca estente quando a obstrução é maior que 70%. Nossa. Estente é uma molinha que a gente coloca para abrir essa carótida. Ah, eu acho sensacional. É muito bonito isso. É, acho muito bacana. E depois tem também o teste de esforço que você gosta, que isso qualquer pessoa em qualquer idade é obrigatório, né? O que o teste de esforço vê? O teste de esforço vai mostrar a perfusão do coração. Quer dizer, a quantidade de sangue, de oxigênio que está chegando na célula do coração. Se você tiver uma artéria entupida com a esclerose, com depósito de gordura, não vai passar tanto sangue. E com isso o coração vai sofrer a falta de oxigênio e vão aparecer sinais no eletrocardiograma de esforço que a gente reconhece e sugere que há esqueminha. Isso já é mais, entre aspas, tradicional. Esse é um exame corriqueiro, né? Corriqueiro, como... Mas depois você sentando... E tem que ser feito por médico. Ok. Agora vamos... Isso é um detalhe que às vezes... Não. A gente vê aí em academias, testes... Isso não é um teste ergométrico recomendado pela sociedade brasileira de cardiologia. É médico que tem que ficar em cima e tem que analisar o teste. Agora, eu sou aquele idoso que não tenho condição de andar numa esteira. Como é que faz esse exame? Você lembrou bem, sabe? Os idosos desta geração de agora não têm o hábito de andar em esteira. Não está acostumado. Não é que nem a gente agora que já tem treino e anda em esteira. Os idosos não têm esse hábito. Então, às vezes, a gente manda um idoso de 60, 70 anos fazer um teste de esforço, ele não sabe, não consegue, porque ele não sabe andar na esteira. Gente... Você vê que coisa interessante? Eu vejo isso lá no hospital, lá no Incor, que a gente tenta pedir teste de esforço, né? De esteira ali, mas ele não consegue. Então, a gente é obrigado a pedir uma cintilografia miocárdica, que eu já vou explicar o que é esse nome, assustador, com um estresse farmacológico. Então, o que acontece? É uma... A gente injeta uma substância radiativa que não tem efeito colateral nenhum, que não tem alergia nenhuma. Essa substância vai entrar dentro da célula do coração e emitir um sinal. Se houver alguma obstrução, evidentemente que ela não vai... Esse sinal não vai aparecer. Então, vai ficar uma imagem negativa depois. E para a gente mimetizar o esforço, a gente injeta uma substância que faz o coração bater mais depressa. Então, na verdade, é como se fosse um estresse físico, a gente faz um estresse farmacológico. Nós vamos já já entrar para o nosso intervalo. No próximo intervalo, amor, eu gostaria muito de abordar um assunto que nós até comentamos, que é essa mulher menopausada e suas consequências na menopausa, que são naturais da idade, mas que eu acho muito importante você fazer a sua colocação. A mulher tem que saber e o homem, principalmente. 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 Então, nós vamos já já para o próximo intervalo, mas eu não poderia ir sem antes falar para você, convidar os nossos telespectadores a se associarem a essa obra maravilhosa chamada Comunidade Canção Nova. É, porque veja bem, todas essas informações que o programa Mais Saúde passa para vocês, com a doutora, comigo, com outros colegas que venham aqui, isso é uma forma de ensinar para vocês a cuidar do seu corpo. Agora, isso é feito, é dado gratuitamente para você. Nós não temos patrocínio comercial, não temos nenhum conflito de interesses aqui dentro. Não tem nenhuma marca disso, disso, aquilo que fale para a gente dizer bem disso, disso, aquilo. Não tem. O compromisso é só com a verdade. O compromisso, na verdade, é com o evangelho de Jesus só. Que só, muito mais. Agora, para isso a gente precisa manter essa obra. Para manter essa obra, você precisa se associar, você precisa ajudar. Nós precisamos ajudar e colaborar para que se mantenha toda essa estrutura em ordem. É uma estrutura que a gente, eu sempre digo, olha, eu ajudo, eu colaboro, eu faço o que eu posso pela comunidade, porque eu acredito na Canção Nova. Eu acredito, eu assino embaixo, porque todo o dinheiro que você manda para cá é revertido para evangelização. Isso é uma coisa que nós garantimos e nós assinamos embaixo. Exatamente. E lembrando que quando você se associa a essa obra, você ganha de presente a revista da Canção Nova. Lógico que se você se associar hoje, ela só vai chegar daqui a dois meses na sua casa. E uma das coisas que foi um programa que eu fiz passado, falando que capas de revistas atuais de grande circulação, a mesma informação já estava disponível em fevereiro de 2011, lá na revista Canção Nova. Então, é uma maneira de você contribuir, também está super informado. Mas a gente vai num breve intervalo e voltamos já, já. Não perca, porque o que o Dr. Roque vai falar é super importante. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto